Um jovem morreu afogado no rio São Pedro, isso foi na cidade de Medina. Segundo informações, o afogamento ocorreu por conta do deslizamento de um barranco. E você vai explicar esse caso pra gente, né, Fantônio? Muito bem, Nicolás. As informações que a gente tem são muito preliminares, nós não conseguimos ainda acesso a todas as informações a respeito desse fato. Mas segundo informações, esse jovem, ele participava de uma pescaria à margem do rio, quando de repente houve um deslizamento de terra e ele caiu dentro do rio e morreu afogado. As informações ainda precisam ser melhor apuradas a respeito desse fato. O importante é que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado e segurança ao utilizar, ao fazer as suas atividades próximo da água, porque às vezes, próximo ao barranco, as pessoas querem buscar o melhor posicionamento. Afogamento para pegar o peixe ou para fazer alguma atividade. Então, que o façam com segurança. Mas nós vamos voltar com mais informações a respeito desse fato, que também é o primeiro caso de afogamento registrado no ano nos 60 municípios do Nordeste Mineiro, Nicolás Médio. Tá certo, Fantônio. Você pode atualizar aqui no Balanço Geral e não tendo tempo, atualiza a informação para que o Saulo possa trazer essa notícia completa aí no MG Record. Obrigado, viu, Fantônio Pessoa.